Este título do Sporting tem uma particularidade. Teve uma ajuda do Benfica. A última vez que foi campeão, com o Benfica, teve uma ajuda do Sporting. Coisas do destino. O futebol é assim, tem destas coisas. Muito embora se o Benfica não tivesse ganho ontem, tínhamos ainda mais uma oportunidade com o Beramar. Bastava-nos o empate também em casa. E o Boa Vista teria que ganhar o jogo que tem em casa. E por isso estávamos convencidos que iríamos conseguir. Com maior ou menor dificuldade. É óbvio, preferíamos fazer a festa no nosso estádio completamente cheio. Mas assim já vão tranquilos para essa festa de consagração. Exatamente. Estava-me a referir à primeira hipótese que tivemos no jogo com o Benfica. E depois mais tarde com a vitória de Setúbal. Infelizmente não foi possível. Foi ontem. Aproveitámos da melhor forma. Foi uma festa muito bonita. E agora, se Deus quiser, no próximo domingo, nós estaremos para voltar a fazer a festa. Ontem quando estava a ver o jogo do Benfica, quando o Benfica marcou o golo, gritou o golo? Gritei. Gritei porque era bom para mim, para a minha equipa. Se o Benfica ganhasse ou empatasse, o Sporting automaticamente era campeão. Por isso era bom para nós. E é óbvio que gritei. E aí Obrigado.